Onde vem isso, hein? Vem nas oficinas Oi? Nas oficinas Tem muita oficina que tá assim Não é fácil jogar no... Porque... Não precisa entregar Isso não é mecânico Isso não é mecânico Não, não, não Aí, peraí, aí fora os motel, né? Não, não, não Aqui é o meu avô Se ele pega a barca, sofreu Mais dois Aqui é o que vai virar Parece que o intervalo deu uma hora ou duas? Uma hora Uma hora, né? É, três horas eu tinha pegado já É, tudo que eu falei pra eles. Em média, uma hora por tudo, uma hora por tudo. É uma hora por tudo. É uma hora por tudo.